Rapaziada, dois mandados aí, ó, ó, olha a bagaceira, tá parado, tá parado, o Jairinha parou, ó, o outro foi, ó, traz o Jair, puxa, puxa, ó o Pipa vindo aí te cortar, Rogério? Opa, tá na para, só tirar a darinha agora aí, ó, boa. Estourou, hein, olha pra você ter a parada dos dois já, mas tá bom. O outro foi embora. O outro foi embora. O outro foi embora.